Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, mais uma videoaula. E eu queria nesse início de videoaula, agradecer a Deus por mais um dia, por mais esse momento, por mais esse período que está chegando ao final, um período assim muito conturbado, esse ano de 2020, em relação à educação. Eu sei que nós temos feito o máximo possível para corresponder com as nossas videoaulas e vocês têm feito também o possível para passar para a gente as respostas e assim sucessivamente. Mas foi difícil, está muito difícil ainda. Então, rogamos a Deus que esse final de ano, início do outro, a gente possa melhorar mais ainda e a nossa educação, vocês aqui do nono ano que estarão indo para outras escolas, né? Já estou começando a ficar triste por conta disso, por duas razões, porque já faz bastante tempo que a gente não se vê, não é? Assim, pessoalmente, se abraçando, pegando na mão, falando, né? E a outra razão é que vocês vão nos deixar nesse ano, né? A não ser aqueles que não vão passar, né? Mas é assim, gente, vamos aqui, nós queremos hoje falar das questões ambientais, né? Vocês sabem que tudo que nós fazemos hoje, tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano vai desenvolvendo no dia a dia, né? Vai causando aí essas situações que nós chamamos de os problemas ambientais, né? As questões ambientais. Então, eu queria começar essa videoaula de hoje dizendo que o planeta Terra é a nossa casa, né? É aqui que nós nascemos, é aqui que nós... foi aqui que nós crescemos, né? É aqui no planeta Terra que nós estamos desenvolvendo as nossas questões básicas, né? para a nossa sobrevivência, né? E esse ser humano, esse ser, aliás, esse território, né? Essa nossa casa, esse planeta, precisa ser muito bem cuidado, pessoal. Eu estava preparando essa aula e lembrando que, às vezes, a gente tem um dia, assim, cheio em casa, né? Principalmente nós, professores, leva o livro para lá, para cá, rasga um papel para cá, faz a ponta de um lápis para ali, né? Quebra uma coisa. Aí, quando chega o final da tarde, a nossa casa está uma bagunça total. Não sei se é assim na casa de vocês também, e aí é preciso a gente parar, né? E cuidar desse ambiente onde a gente está, né? Quantas vezes, no final da tarde, às 17 horas, 18, 19, 20, sei lá, no final da tarde e noite, né? Eu tenho parado aqui em casa, né? E vou lá, dou uma geral na casa, passo a vassoura, passo o pano, deixa bem cheirosinha, né? A casa, e aí fica assim um ambiente agradável, muito bom. A gente dorme tranquilo, acorda tranquilo, né? É assim. O planeta Terra é isso, pessoal. É a nossa casa. E para ir sendo a nossa casa, precisa ser bem cuidado. É, pessoal, nós no meio de uma bagunça, sujo, né? Tanto o ambiente onde a gente está, e nós também. Então, essa sujeira toda, essas questões que a gente está falando aqui, que eu estou levantando aqui, né? Elas causam alguns problemas em alguns setores, em alguns lugares, em algo da natureza. E uma das coisas que é afetada, primeiramente, é a atmosfera. Por que nós existimos? Porque nós respiramos, né? Acabou o nosso ar aqui, nosso pulmão não funcionou mais, parou o coração, acabou. Acabou. Acabou o Raimundo Cruz. Acabou vocês aí também. Então, a atmosfera, o atmosfera que nós respiramos, ele é essencial. Se nós não respiramos esse ar mais ou menos puro, ele já não é puro, né? Mas se ele for muito poluído, nós vamos ter problemas. Quantas doenças, pessoal, foram inseridas no ser humano, em nós, na população, de modo geral, por conta disso aqui. Problemas no atmosférico. Poluição no atmosférico. Então, esse ar, ele precisa ser muito bem cuidado. As águas, nós temos falado bastante das águas, né? Água é um bem comum à vida. Se eu não beber, de vez em quando, se nós não bebermos água, água, olha só, água, de vez em quando, nós teremos problemas gravíssimos, seríssimos. Os nossos rins não vão funcionar mais. Eles funcionam à base de água. São eles que filtram a água que passa, que a gente vai bebendo. Que leva água aí para alguns lugares do nosso corpo e a outra é expelida, né? De forma aí de, que vocês sabem, né? Então, olha só, as águas, quando elas são poluídas, elas deixam de ser isso que eu estou falando, né? Esse bem comum, né? Esse líquido saudável que deveria ser, né? Que não é, por conta da situação do nosso meio ambiente. As vegetações nativas são prejudicadas por conta disso. Imagina só uma água poluída no rio. E as vegetações sendo alimentadas por esse fluxo de água. As populações sendo alimentadas por esse fluxo de água. Nós, eu, alimentado por esse fluxo de água. Eu nasci num determinado lugar, né? Então, vou dizer qual é o lugar. Mas vou dar uma dica, né? É no norte do estado do Piauí. E lá, a água que eu bebi durante os meus primeiros 16 anos, era a água de uma lagoa, pessoal. De um lago. Água que não era filtrada. Água que não era tratada. Água que era ingerida também pelos animais. Outros animais. Água onde as pessoas iam pescar naquele lago. E nós consumíamos essa água. Nós bebia dessa água também. Eu bebi durante 16 anos. Às vezes eu fico reclamando aqui em casa hoje que... As pessoas, principalmente as nossas gerações, né? Mais pra cá, como a gente diz, né? Nossos filhos, nossos netos. Tem tudo. Tem tudo. E mais alguma coisa. E reclamam. E aí eu não esqueço de falar. Gente, eu nasci num lugar onde a água não era filtrada. A água era coada em um pano. Na boca do pote. Sabe o que é pote? Vocês sabem o que é um pote? Pois era. Naquilo ali. Coada na boca do pote, num pano. E dali era ingerida. Então, as pessoas... Nós tínhamos tudo pra não ser pessoas saudáveis. Nós, eu digo, aquelas pessoas que moravam naquele lugar. Quando a água é poluída, pessoal, quando não existe algo realmente que condiz com aquilo que deve ter no meu corpo, tudo sofre. Olha só, se o ambiente não é cuidado direito, o solo ou os solos, eles sofrem também. Não é só a água, não. Os solos. Os ambientes naturais. Então, por onde vai sendo afetada a natureza, por onde vai sendo afetada essa questão da poluição, os segmentos vão sendo afetados também. As vegetações, os solos, os ambientes naturais, as águas, o ar que nós respiramos, e assim por diante. Então, como é que era no princípio, pessoal? Olha só. No princípio, isso aqui está no módulo de vocês. Eu não inventei, não. Está no módulo de vocês. Deem uma olhadinha aí depois. Os seres humanos eram caçadores e coletores. Não tinha nada de indústrias. Não tinha tênis da Nike. Não tinha blusa de quem mais? Dos grandes fabricantes. Não tinha esse negócio. Os seres humanos eram caçadores e coletores de animais, de vegetais. Extraíram do ambiente os seus alimentos. Eram grupos pequenos. Aí você diz assim, Ah, professor, aí está o x da questão. As coisas não eram poluídas porque os grupos eram pequenos. Era pouca gente. Não existia esse amontoado de gente. Oito bilhões de pessoas, quase chegando a nove bilhões. Não era assim. Vocês podem estar questionando isso para mim. Gente, mas é porque foi no início. Eram poucas pessoas. Eram um grupo pequeno de pessoas. E eles não estavam em todos os lugares. Ao impacto ambiental, os impactos ambientais eram considerados os mínimos. Eram os mínimos. Não existia quase que impactos ambientais. Por quê? Porque não tinha poluição. Porque não tinha grandes grupos para poluir. A evolução das técnicas veio depois. Intensificou a prática da agricultura. E a criação de animais. Isso foi acontecendo gradativamente, pessoal. E se foi acontecendo gradativamente, os problemas também foram acontecendo gradativamente. Os seres humanos passaram a se fixar em um determinado lugar. Em um único lugar. E aí, possivelmente, nesse único lugar, nasceram as cidades. As grandes populações, os aglomerados. Olha aí. Surgem as primeiras aglomerações. Nascem as primeiras cidades. E os impactos ambientais se tornam cada vez mais evidentes. Isso é notório. Aí, vocês perguntam assim. Professor, mas então, para isso não ter acontecido, era os grupos não terem aumentado, as cidades não terem se desenvolvido, e aí os impactos ambientais não estariam postos diante de nós. É verdade isso que vocês estão falando. Só que existe uma questão. Nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos crescer. Agora, isso tudo é sustentavelmente falando. As populações precisam se desenvolver. Precisam buscar matéria-prima. Precisam crescer. As grandes empresas precisam sobreviver. Precisam sustentar os seus funcionários. Mas isso é sustentavelmente falando. É sustentável. É a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Eu perguntei isso em algumas aulas mais para trás. O que é a sustentabilidade? É você continuar se desenvolvendo no mesmo ritmo que nós estamos, mas com responsabilidade. Não é chegar na floresta amazônica e desmatar ela toda, de uma vez só. Acabou a mata. Aí, o que adiantou? Resolveu alguns problemas, algumas situações, supriu algumas necessidades, mas acabou com a floresta. E além de acabar com a floresta, acabou também com os animais. A flora e a fauna desapareceram. Resolveu alguns problemas? Resolveu alguns, mas criou ou criaram-se outros maiores ainda. Então, gente, essas questões todas, no passado, ou no início, eram questões básicas e pequenas. Nas cidades, necessita-se de mais alimento. Hoje, matéria-prima para a subsistência da população, maior exploração dos recursos naturais. E aí surgem as primeiras indústrias, no final do século XVIII, lá na Europa, com a Inglaterra se desenvolvendo. Foi o primeiro país a se desenvolver, foi a Inglaterra. E aí surgem os primeiros problemas ambientais. Os principais impactos ambientais, na atualidade, poluição atmosférica, causada por diversos motivos. Um deles, a fumaça lançada no ar pelas indústrias. Outro, os veículos automotores. Hoje, toda pessoa quer ter um carro. Nada contra. É óbvio isso. Nada contra. Compre o seu carro. Agora, as empresas, as indústrias, elas precisam criar um modelo de carro que não polua a natureza. Nenhum problema até aí. Pode ter o seu carro. Pode comprar um, pode comprar dois, pode comprar dez. O que o seu dinheiro der para comprar, cumpre. Porém, as empresas fornecedoras desses automóveis devem desenvolver uma tecnologia que não polua a natureza. Até aí vai tudo tranquilo. Você vai, professor, mas não é possível isso. A tecnologia está aí, pessoal, para isso. As usinas termoelétricas poluindo o mundo. A queima de combustíveis, de modo geral, os principais poluidores do ar, os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, os grandes centros urbanos, são os mais afetados aí na atualidade. Então, gente, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre essa questão dos problemas ambientais ou dos problemas ambientais e também os principais poluidores. E aí na próxima aula a gente fala mais um pouco sobre isso, as questões ambientais. Ok? Até mais. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.